Mbappé quer sair do Paris Saint-Germain na próxima janela de transferência O craque francês diz não se sentir mais em casa em Paris Olha, o Tartaruga arruma muita polêmica Uma foi a saída do Paredes e do Di Maria do PSG Agora, quando ele renovou o contrato com o Paris Ele pediu algumas exigências Uma foi o maior salário do clube E a outra, eu tenho certeza que foi bater todos os pênaltis Ah, o Neymar bate o melhor pênalti O combinado não sai caro Gente, todo mundo sabe que o Mbappé é extremamente competitivo E ele quer ganhar o melhor do mundo E a FIFA prioriza o quê? Primeiramente, quem faz mais gol? Ele vê o Haaland lá na Premier League Batendo o pênalti e fazendo gol todo jogo Ele pensa, caralho, como que eu vou acompanhar esse cara? Saindo, pra onde ele vai? Bayern, Liverpool ou Real Madrid? Bayern e Liverpool Que não tem o mesmo marketing do Real Madrid Ah, mas o Liverpool joga a Premier League Cara, a Premier League inteira Também não tem o mesmo marketing do Real Madrid Todo mundo quer jogar no Real Madrid O próprio Haaland mesmo Antes de ir para o City, que foi por causa do pai Ele queria para o Real E pra finalizar, galera Mbappé tem razão ou não tem razão Nessas ocasiões aí que tá acontecendo no Paris Saint-Germain? Tchau 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 Obrigado.